Eu tenho que ser breve, embora tenha sido tocado muito de perto por aquilo que a Neida falou, não pela participação, porque eu venho de uma luta anterior, que é a luta estudantil, que começa com a organização da ALN no Pará, Aliança Libertadora Nacional, da qual aqui o representante era o Carlos Sampaio. E, em que pese a minha adesão ao Partido Comunista, em 1965, aqui as fichas de qualificação do SNI, um resumo de tudo isso, inicia em 1971, referindo-se a uma greve que houve no Colégio Estadual Par de Carvalho em 1965, em que eu convocava, em que eu convocava os estudantes a marcharem para fazer um protesto em frente ao Palácio Lauro Sudré e denunciava aqueles gorilas verdes, não sei nem se disse isso, eles dizem aqui, gorilas verdes que haviam invadido a casa dos estudantes. Naquela época, era um rapaz de 18, 19 anos. Logo em seguida, a gente entra para a universidade. Aí, na universidade, eu já vinculado ao Partido Comunista, vou militar nas ações que cria o jornal O Papagaio, chamado É Verde e Amarelo, não apanhe acalado, onde se denunciava tudo aquilo que viria a acontecer em 1968 com o segundo golpe, que é o AI-5. Aí começa a violência. Bem, quando começa a violência, Neida, aquelas canções que nós cantávamos, que a minha era Que culpa tem o tomate que está tranquila em La Mata e vem um hijo de puta no enlato e manda para Caracas. Ou aquela que falava do... Nesta rua, nesta rua, tem um posto que se chama, que se chama, posto S dentro dele, dentro dele. Essas são as nossas identidades. A saudade de nós mesmos, como dizia um dos meiros, um dos intelectuais da família Meira. Saudade de nós mesmos. Mostrava a nossa luta contra o imperialismo, quanto que vinha acontecendo no Vietnã e etc. Esses sonhos todos desaparecem a partir de 1968 com a morte do Edson Luiz, onde aqui no documento aparece. Nós fomos seguidos ou monitorados até 1990. Aqui a última ficha que aparece em 1990. Devo dizer que quando eu fui preso, e isso eu faço questão de dizer para... Eu sou preso da seguinte maneira, eu estava na legalidade, por uma questão não de concordância com a luta armada, mas com uma questão chamada dever moral. Eu e outros estávamos na legalidade e apoiavamos, através do recolhimento de apoio financeiro, pessoas que estavam na clandestinidade, entre as quais eu cito, além do Carlos Sampaio, eu cito o senador, o Capiberib e a Janete. A Janete, ainda mocinha grávida, ia lá no Banco da Amazônia e aquilo nós recolhíamos. Depois há um assalto a gelar, do qual participa alguém da ELN, pode-se dizer o nome, parente do meu amigo Egílio Salles. E eu organizo, juntamente com Feola, Jesus Bitancur, dos anjos de Bitancur, que nem de anjo nem de Jesus tinha, a retirada desse rapaz daqui, que era um rapaz de 16 anos, e que havia feito uma ação armada, que nós chamávamos de desapropriação. Os vasos comunicantes não me permitiam, pela organização, pela forma como essa organização se estruturava, que eu soubesse outra coisa. Eu não sabia desse assalto, mas sou chamado por Carlos Sampaio, através de cartas, a dar esse apoio. E nós conseguimos retirar esse rapaz daqui, que acabou indo para a Europa, e eu vou encontrar, não ele, mas a esposa dele em Portugal, mais ou menos já na Revolução dos Cravos, em 1974. Quando eu sou preso, como é que eu sou preso? Capixabinha, meu colega, que foi casado em Brasília, chega comigo e diz, te prepara que tu vai ser preso. e fala em nomes que eu não conhecia. Eu não conhecia satiro, mas sabia que tinha ficado, o Cláudio Salles tinha ficado, Flávio, aliás, Flávio Salles tinha ficado dentro da casa desse militante comunista da vigia. Eu só vim conhecê-lo depois. Pois bem, no dia seguinte eu sou preso, mas antes tinha, no dia seguinte não, no dia seguinte chega o Capibaribe na minha casa, eu entrego para ele algumas armas, mais de caçar passarinho do que outra coisa. E ele sai e é preso, e eu também sou preso, e a coisa então dá um inquérito policial militar, eu vi um julgamento, aquele negócio todo que está aqui, sou absolvido, esse negócio todo. A minha preocupação, e está aqui a Zélia Amador, acaba de chegar, está aqui a Margarete Hefka-Levski, o Sebastião Ramalho e outros, era porque a ELN já tinha sido toda presa, e eu caí no dever moral de apoiar a VAR Palmare, conheci pessoalmente o Breno, pessoalmente o Breno, que me foi apresentado pelo Sebastião Ramalho. Aquele Breno que a presidente fala e que organizou aqui, Zélia pode falar melhor do que eu, foram presos e etc. O Capixabinha, na minha maneira de ver, ele foi assassinado. Porque como depois eu saí da prisão e tomo conhecimento que em Brasília ele foi atirado, teria se atirado daquele viaduto ali na rua. Então são coisas que essa história precisa ser contada. nós precisamos saber a verdade. Eu, quando fui buscar aquela coisa enorme que são os dossiês que eu tenho ali, eu autorizei, pois é, autorizei que acesso, livre acesso a tudo o que aconteceu comigo. Porque eu acho que esse é o dever nosso. Não somos heróis. Nós somos passageiros, como disse o primo Aurélio do Carmo, o governador, diz. Nós somos passageiros democráticos que foram interrompidos. O que é que nós liamos? Sartre, Marx. Um dia desse, eu vou terminar, um dia desse me assombrei de ver aquele colunista, o mais velho colunista da Folha de São Paulo, dizer uma frase que eu dizia, só haverá justiça, que o Voltaire dizia, não que eu concordasse, só haverá justiça como a tripa do último padre em forcar o último rei. Coisas desse tipo, que a gente cantava a Internacional Comunista, que a gente cantava canções, que um dia desse eu estava cantando para a juventude, mostrando para eles como as coisas funcionavam naquela época. E esse é o meu depoimento. Outras coisas na oitiva serão colocadas. Muito obrigado.